Na cara informática é assim ó, a promoção, você leva o computador, monitor de 15 polegadas, tem a mesa, a cadeira, estabilizador e 50 horas de internet. Quer fazer o seguinte? Quer experimentar a cadeira? Então faz favor. Senta aqui. Isso, senta aqui. Muito bem. Agora vamos conferir a promoção aqui. Isso, esse é um Pentium 3 450, 64 MB de memória, HD de 6.4, kit de 40 velocidades, fax 56K, monitor colorido. Quanto vai sair? 2 250 à vista, uma mais 15 de 198 e 94 fixas. E leva, olha, monitor de 15 polegadas, o estabilizador, 50 horas de internet, mesa e cadeira, que é muito confortável, você já viu, né? Por favor, agora a gente se levantou, volta aqui, fica à vontade, mas você vai ficar um pouquinho em pé, tá bom? Para conferir essa outra promoção, senão você cai. Fala. É um Pentium 2 350 com a mesma configuração. Quanto vai sair? 1 850 à vista, uma mais 15 de 163 e 57 fixas. Também leva a mesma coisa? Isso. Mesa, cadeira, estabilizador, 50 horas de internet e monitor Philips 15 polegadas? É mesmo? Então vai mais uma promoção para você, que é o Celeron. É o Celeron 366. Na mesma configuração? Mesma configuração. Preço? 1 690 à vista ou uma mais 15 de 149 e 42 fixas. É promoção para você dormir bem, ficar à vontade. De segunda a sexta-feira? Das 9 às 19. Sábado? Das 9 às 18. Aqui é? É Rua Batista da Mata, 45 em Santana. Paralela Voluntários da Pátria. Facinho de chegada, dá uma ligada se você não souber. Isso. Telefone? 69506125. Promoção Durma Bem na Cara Informática.